Música Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sentirão só ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sentirão só ninguém O Pai Senhor, tu és o meu rei Dono desse planeta inteiro Em ti me regozijo Oh Pai Em ti encontro a paz E a paz que me satisfaz Somente confio em ti Senhor O seu amor por mim é maior E maior Doce como meu Sentirão só ninguém Neste mundo O seu amor por mim é maior E maior Doce como meu Sentirão só ninguém Ninguém Neste mundo Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sentirão só ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sentirão só ninguém Quem é o Pai Criador da terra e seus Valor Senhor 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 Sem ti Não haveria amor E desta feita Precisamos de ti Para ter mais amor E olha o Pai O mundo está rodeado É de pessoas sem amor De anos mais amor Para sermos chamados Filhos de Deus De amor E olha o Pai O mundo está rodeado E de pessoas sem amor De anos mais amor Para sermos chamados Filhos de Deus De amor Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sentirão só ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Criador da terra e seus Sentirão só ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Criador da terra e seus Sentirão só ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Criador da terra e seus Criador da terra e seus Sentirão só ninguém E o Pai Criador da terra e seus Criador da terra e seus